Oi pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata com vocês aqui para mais um vídeo e ao contrário do que muitos andam falando por aí, eu vou falar sobre ovos e por que você deve comer quatro ovos por dia. Pedro, quatro ovos não é muito? Não é não. Olha só por que. Os ovos têm o maior efeito anabólico no nosso corpo, maior densidade nutricional, gordura e colesterol. Por que que os ovos, eles são, eles têm o maior efeito anabólico? Porque 48% da proteína do ovo é utilizado para o processo anabólico. Os aminoácidos, todos eles do ovo, não, 48% na verdade, serão utilizados para reconstrução tessidual e muscular do seu corpo. Diferente de outras proteínas que eu vou mostrar para você logo aqui à frente. Olha só, maior densidade nutricional, por que? A gente sabe que o ovo é o segundo melhor alimento do mundo. Ele tem todos os nutrientes, vitaminas e minerais, só não tem vitamina C. O resto, ele tem praticamente todos, principalmente colina. Colina é muito importante para o cérebro e também para o sistema nervoso central. Gordura e colesterol. A gordura do ovo, ela é uma gordura poliinsaturada. Os ovos também contém ômega 3, que é muito importante, ômega 6, vocês sabem disso. E colesterol. Colesterol é importante para todas as membranas celulares do nosso corpo, principalmente para o nosso cérebro. Como eu disse para vocês, o ovo, ele tem 48% de aproveitamento, que é o Net Nitrogen Utilization. A carne e o peixe só tem 32% de utilização, é bem menos do que os ovos. A clara do ovo sozinha, sem a gema, só tem 17%. Por que? Provavelmente porque a gordura da gema do ovo e também os nutrientes ajuda na absorção e na utilização, principalmente. A soja, 17% somente. O leite, os derivados do leite, somente 16% de utilização. O que é essa utilização que eu estou falando para você? É aquele que, no final das contas, vai ser utilizado para o processo de formação de tecido, formação de proteína corporal, principalmente musculatura. Então é isso aí. Para vocês terem uma noção, se você comer os 4 ovos que eu disse para você no início, os 4 ovos inteiros, você vai utilizar 11 gramas. 4 ovos é 24 gramas de proteína, você vai utilizar 11 gramas, 0,52. Carne e peixe, se você usar as mesmas 24 gramas de proteína do ovo, você vai ter só 7 gramas de aproveitamento no final das contas. A clara do ovo, 24 gramas só de clara, você vai utilizar somente 4 gramas para reconstrução muscular. A soja, nos mesmos 24 gramas, apenas 4,8 e os derivados do leite, apenas 3,84. Ou seja, o melhor de todos é o ovo e tem que ser o ovo inteiro. Se for a clara, você viu que já é bem menor a utilização, que é o NNU de todas essas proteínas. Esse estudo, ele foi feito lá em Madrid, na Espanha, em 1998. Reprint from the Annals of the Royal National Academy of Medicine of Spain. Ou seja, a Academia de Medicina da Espanha fizeram esse estudo, que na verdade é um duplo cego, triplo crossover do NNU, que é o Net Nitrogen Utilization. Ou seja, a utilização real no final das contas dessas proteínas. Eles fizeram com ovos também e algumas outras proteínas. O que é Net Nitrogen Utilization? Na verdade, eles medem o nitrogênio que está entrando e o nitrogênio que está saindo. Porque quando se usa o aminoácido para produzir energia, ele é quebrado e o nitrogênio vai sair do seu corpo. E quando ele é utilizado, não. Aí o nitrogênio não sai. Então eles usam esse balanço de entrada de nitrogênio e saída de nitrogênio para fazer o cálculo do NNU. Aqui está a tabelinha do que eu já falei ali atrás. Olha só, esse aqui na verdade é uma comparação nutricional dos valores da proteína. The Amino Acid Pattern for Human Nutrition. Esse aqui é o famoso Mix Right que você conhece por aí. 99% de utilização do seu corpo. No curso de Naturopatia Clínica da Indústria da Saúde Brasil, você vai aprender isso aqui e muito mais. Inclusive no curso de Naturopatia Clínica da Indústria da Saúde Brasil, você vai aprender até mesmo a gerenciar o seu próprio negócio. No caso, você abrindo aí a sua própria clínica, seu estabelecimento para você atender os seus clientes e pacientes. O curso de Naturopatia Clínica, ele é um curso online. Você vai fazer aí do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone. É apenas dois anos. Os certificados são emitidos por faculdades de nível superior e reconhecidos pelo MEC. Você tem a opção e a modalidade de fazer isso em extensão acadêmica e também em doutorado. Doutorado em Naturopatia Clínica e extensão acadêmica em Naturopatia Clínica. Você vai aprender nesse curso, diferente dos outros que a gente tem no mercado, a ler exames laboratoriais que talvez venha para as mãos do terapeuta lá do médico. Os exames, eles vêm para você, como por exemplo, hemograma completo, como por exemplo, urina, como por exemplo, alguns outros exames hormonais que às vezes são pedidos pelos médicos e alguns clientes pacientes dos Naturopatas, eles trazem esses exames. Nesse curso, você vai aprender a ler, a interpretar esses exames e ver o que está acontecendo com os seus clientes pacientes. Você não irá pedir os exames, mas geralmente os clientes pacientes, eles trazem esses exames para a clínica. Uma outra coisa muito interessante que você irá aprender nesse curso de Naturopatia Clínica é a biorressonância. Você vai usar a biorressonância para você prever, para você fazer alguns diagnósticos e alguns exames no seu cliente paciente. Essa matéria, essa disciplina é incrível. Você consegue ver muita coisa a respeito da saúde do seu paciente, deficiência de minerais, de vitaminas e algumas outras coisas, aprendendo a biorressonância que está incluso no curso de Naturopatia Clínica. Se você ficou interessado em se tornar um terapeuta naturopata, você vai ligar para o telefone que está aparecendo aqui embaixo, vai falar com o PHD, Dr. Naturopata John Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai dizer para você o que você deve fazer para você começar o seu curso o quanto antes. Não perca tempo, comece já o seu curso, porque o Brasil está investindo em terapias alternativas, inclusive existe 29 terapias alternativas já dentro do cronograma do SUS. Então se eu fosse você, eu não perdia tempo, comece bem o ano de 2020, ainda estamos no começo do ano, e você pode aproveitar e daqui a dois anos você já vai estar com o seu certificado em mãos, podendo atuar na área da terapia natural.